Sucesso Gavião E do lado dele você não tem paz Toda noite você liga pra gente se amar As escondidas por a sua carícia já virou rotina Entro na tua cama mas não entro na sua vida Quer fazer amor a viciadinha Liga pro seu disco fugidinha Liga pro seu disco fugidinha Quer fazer amor a viciadinha Liga pro seu disco fugidinha Liga pro seu disco fugidinha Sucesso Gavião Várias vezes me falou Que esse cara não te satisfaz Muita cobrança e pouco amor E do lado dele você não tem paz Toda noite você liga pra gente se amar As escondidas por a sua carícia já virou rotina Entro na tua cama mas não entro na sua vida Quer fazer amor a viciadinha Liga pro seu disco fugidinha Liga pro seu disco fugidinha Quer fazer amor a viciadinha Liga pro seu disco fugidinha Liga pro seu disco fugidinha Liga pro Gavião mamãe que dá tudo certo Liga pra nós Liga pra nós Liga pra nós Quer a vida melhor Olha aí a do balinho Quer a vida melhor Racha O Atila Sabadão Diego Sabadão Júlio Céu Meu patrofigo R10 Produções Seu Gavião Sucesso Gavião E pra cantar comigo Eric Lange Hoje eu acordei pra tomar rumo e dá problema Hoje eu acordei pra tomar rumo e dá problema Eric Lange Cuida, menino Se for beber Chama eu que eu também vou com você Se for beber Chama eu que eu também vou com você Se for beber Chama eu que eu também vou com você Se for beber Chama eu Chama eu Ei, tu tá ligado? FDS chegou, tá liberado, a cutaria começou Chama a galera e prepara os esquemas, hoje eu acordei pra tomar um e dar problema Hoje eu acordei pra tomar um e dar... E aí, Elfila, como é que é? Como é que é, meu irmão? Chama eu que eu também vou com você, se for beber Chama eu que eu também vou com você, se for beber Chama eu que eu também vou com você, se for beber Chama eu, chama eu, chama nós Sucesso, Gavião, L10 Produções E aí, Elfila, vamos junto Ei, tu tá ligado? FDS chegou, tá liberado, a cutaria começou Chama a galera e prepara os esquemas, hoje eu acordei pra tomar um e dar problema Hoje eu acordei pra tomar um e dar problema Se for beber, chama eu que eu também vou com você, se for beber Chama eu que eu também vou com você, se for beber Chama eu que eu também vou com você Vai trabalhando, vaqueiro, sucesso, Gavião, vai, menino Quieto, homem, o bicho não come não, viu? Se liga Pô, meu Gavião Eu aprendi ganhar perdendo, subi e descendo E nunca desisti E dentro do meu sofrimento Não teve lamento, nunca me diminuí Eu desde menininho trabalhava na cidade E meus amigos iam estudar E a mãe tão pobrezinha não pôde pagar escola Na rua onde eu fui me formar Enquanto anotecia, a buracada ia pra praça Todos tinham tudo pra brincar E eu senti inveja Pois não tinha um carrinho E uma sandália, um dia pra calçar Eu aprendi ganhar perdendo Subi, desci e nunca desisti E dentro do meu sofrimento Não teve lamento, nunca me diminuí Hoje eu fico feliz em ver meus amigos da dor E vendo isso eu me sinto bem Eu nunca desisti Também sou alguém na vida Na minha história cheguei mais além O que me entristece é ver um dos meus colegas Que ainda hoje tá no meu ser, não Ele trabalha duro, não se alquente o dia inteiro E no final ele tá lhe faltando Eu aprendi ganhar perdendo Subi, desci e nunca desisti E dentro do meu sofrimento Não teve lamento, nunca me diminuí Eu aprendi ganhar perdendo Subi, desci e nunca desisti E dentro do meu sofrimento Não teve lamento, nunca me diminuí Sucesso, Gavião, sucesso, Gavião Vai, safadão, passa o tempo eu não me desisti Sucesso, safadão Sucesso, safadão Oh, meu Gavião Vem, safadão Vem, safadão Oh, Gavião Oh, Gavião Pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra pra dormir comigo Se ferrou Tu se apaixonou Então diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca E vou buscar na vida toda Passadão Oh, Gavião Fora, meu Gavião Pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama Vai safadão Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra pra dormir comigo Comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca, eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Camarão de chocos, pós-safadão, passatempo, sucesso do Ferro Mundo Brasil Fome o campeão Oh, meu gavião, nesse hit eu tenho que cantar com ele, meu compadre mamar Oh, meu gavião mamar Trocou o salto alto pelo par de botas Largou a vida louca da cidade pra morar mais eu na roça Trocou o carro importado num cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida ligado Se apaixonou pelo cheiro do mar A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais que um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Quando preencher o espaço que falta em nosso ninho Vou dar de presente a ela um vaqueirinho Trocou o salto alto pelo par de botas Largou a vida louca na cidade pra morar mais eu na roça Trocou o carro importado num cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida ligado Se apaixonou pelo cheiro do mar A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais que um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela um vaqueirinho Esse anão dos vaqueiros vem apaixonado por mulher e vida ligado Esse é o Manoval do Inglês do Gavião Obrigado meu vaqueiro, tamo junto meu gavião Sucesso minha amiga Márcia Felipe Tassi da Gordão R10 Produções É pra tocar no paredão Vai meu gavião Esse eu te amo tá faltando letra Parece que você guardou o sentimento na gaveta Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a te amar eu desaprendo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, adeus, vai, vai Não te quero mais Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, vai, vai Não te quero mais Esse eu te amo tá faltando letra Parece que você guardou o sentimento na gaveta Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a te amar eu desaprendo Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, vai, vai Não te quero mais Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, vai, vai Não te quero mais Vou, meu gavião Rosalho e Borges Meu patrão Daniel Por ele vai foi o maranhão Flávio Cascafece Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei que tá com uma razão É como se a saudade de mim Forse a pele do seu corpo É como se eu fosse um negro bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu foi porra Veja aí que tá de boa Cuida meu compadre E a cachaça é a desculpa Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei que tá com uma razão É como se a saudade de mim Forse a pele do seu corpo É como se eu fosse um negro bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo E ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas Quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra E ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra Veja aí que tá de boa Obrigado meu vingueiro Que longe Vou meu gavião Chega meu gavião Pra sempre Sucesso do menino baroço do Brasil Isso aqui vai tocar nos paredões demais Caralho meu gavião Não tá feliz? Faça como o gavião Rafael Teles Macio São Luiz Não tá feliz? Troca Troca de vida Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Se é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação E você sabe quem é que é? Não deu carinho Troca Não arrepia Troca Diz eu te amo E não me escuta Nada em troca 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 o cara Troca o beijo Troca o beijo Vem pra mim, troca o cara, troca o beijo, troca a divina e vem pra mim Vai e troca, troca, vai e troca, 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 troca Não vai durar não, é isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não, sem muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não deu carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada, vem troca, troca Troca o cara, troca o beijo, troca a divina e vem pra mim Troca o cara, troca o beijo, troca a divina e vem pra mim Vai e troca, troca, vai e troca, troca, troca e vem pra minha vida Produto serve pan, Neto Veneza Para as candidazinhas, chá, internet, games, mundo camarão, bairro da gelada Vai meu campeão A porta de uma bodega largada daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Que nunca perdeu o amor e chorou E me ative o primeiro vidrão Como está o meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea, diz que ama, depois te esquece em vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea, diz que ama, depois te esquece em vez Na porta de uma bodega largada daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Que nunca perdeu o amor e chorou E me ative o primeiro vidrão Como está o meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea, diz que ama, depois te esquece em vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea, diz que ama, depois te esquece em vez Vai meu gabião César Alcaras Candidese Pelo mundo semi-fã Já deve ter de gêmeo, tudo camarão Osmael e Corte Daniel Talares, o trem do iPhone É Marcissa Luiz Vão meu gabião Ó, pros caba que gosta de andar com as gatinhas Rafael Teles, Luiz Bala É o Cabo Eto Loco, Marcinho, São Luiz Tchiel Não sei se o Balinho também anda nesse negócio aí Ou o Edu, mas tem rastro, será que ele anda? Vão meu gabião, sei que daqui o marote O Júlio César Gosto Vai meu gabião E no meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu E as novinhas Tô aqui Tô aqui Dançando forrozinho com as suas amigas E você Aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Tô aqui Tô aqui Dançando forrozinho com as suas amigas E você Aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Tô aqui Tô aqui Tô aqui Também Tô aqui Tô aqui Tô aqui, dançando forrozinho com suas amigas E você aí, com cinquenta ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais Tô aqui, dançando forrozinho com suas amigas E você aí, com cinquenta ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais Caminhão das primas, carretilha, ostentação Parela, mercante, o gasto, tempos, relógio, aria Fica aqui comigo, se for me bater a gente perde aplicativo Não me perdoaria ver a sua vida em risco Meu inimigo te perder Não sai não, meu bebê O status que eu quero Com você do lado é de isolamento sério Nega, tudo a gente tem aqui Então pra que sair? Baby, não vai Baby, não sai Que lá fora tá fazendo medo Fica aqui de louco e nego com seu nego Baby, não vai Baby, não sai Que lá fora tá fazendo medo Fica aqui de louco e nego com seu nego No sossego No sossego A gulnera anda, amor, nesse apartamento Ô meu gavião Vem pra aqui de louco e nego com papai Chama barqueiro Vem pra ver, vamos embora Fica aqui comigo, se for me bater a gente perde aplicativo Não me perdoaria ver sua vida em risco Deus me livre de perder Não sai não, meu bebê O status que eu quero Com você do lado é de isolamento sério Nega, tudo a gente tem aqui Então pra que sair? Baby, não vai Baby, não sai Que lá fora tá fazendo medo Fica aqui de louco e nego com seu nego Baby, não vai Baby, não sai Que lá fora tá fazendo medo Fica aqui de louco e nego com seu nego No sossego A gulnera anda, amor, nesse apartamento Fica aqui de louco e nego com seu nego Fica aqui de louco e nego com seu nego O teu sorriso e nego com seu nego Querendo sua atenção Querendo sua atenção Eu vou jogar você Eu vou jogar você na minha cama Batilhar na sua roupa Chama de meu vizinho Te deixar louco Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Pra te deixar louca Soliei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chama de meu vizinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chama de meu vizinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Se for pra ir embora Já passou da hora Já passou da hora De você sair Afinal você também nunca fez questão De ficar aqui Aqui Dometo que daqui pra frente Eu não te ligo mais Se a gente se encontrar na rua Finjo nem te ver Você vai saber de mim Pela boca do povo Digo o jeito que é curioso Um dia vai morrer E quando descobri que eu tô Arrumando outra paixão Imagem da outra boca Beijando o corpo meu Não vou sentir o pingo De dó do seu coração Lembro o que fez comigo Ou já se esqueceu E quando descobri que eu tô Arrumando outra paixão Imagem da outra boca Beijando o corpo meu Não vou sentir o pingo De dó do seu coração Lembro o que fez comigo Ou já se esqueceu Ai meu campeão Diego Quarte o safadão Camarote Meu amigo Renan da Luan Lávio Cascava nesse Dometo que daqui pra frente Eu não te ligo mais Se a gente se encontrar na rua Finjo nem te ver Você vai saber de mim Pela boca do povo E do jeito que é curioso O dia vai morrer E quando descobri que eu tô Arrumando outra paixão Imagem da outra boca Beijando o corpo meu Não vou sentir o pingo De dó do seu coração Lembro o que fez comigo Ou já se esqueceu E quando descobri que eu tô Arrumando outra paixão Imagem da outra boca Beijando o corpo meu Não vou sentir o pingo De dó do seu coração Lembro o que fez comigo Ou já se esqueceu E quando descobri que eu tô Arrumando outra paixão Imagem da outra boca Beijando o corpo meu Não vou sentir o pingo de dó do seu coração Lembra o que fez comigo ou já se esqueceu Vai achando que é fácil viver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ficar querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Mais quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Mais quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Vai achando que é fácil Vai achando que é fácil viver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar Querendo voltar, querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Mais quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Mais quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio sair de novo O que eu não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua boca Eu sei que ele pegou seu celular E me bloqueou Por isso eu tô ligando agora Desse número restrito A casa já caiu, ele já descobriu Mas eu tô com saudade Por que custa você vir aqui E matar minha vontade Só mais uma vez Só mais uma noite Vai ele comigo só hoje Só hoje Só mais uma vez Só mais uma noite Trai ele comigo Só hoje Só hoje E me labusa com esse amor doce Eu sei que ele pegou seu celular E me bloqueou Por isso eu tô ligando agora Desse número restrito A casa já caiu, ele já descobriu Mas eu tô com saudade Por que custa você vir aqui E matar minha vontade Só mais uma noite Só mais uma noite Trai ele comigo Só hoje Só hoje Só mais uma vez Só mais uma noite Só mais uma noite Trai ele comigo Só hoje Só hoje Só hoje E me labusa com esse amor doce Oh meu gavião Quem nunca passou por isso? Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembra Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tem retei não dá Mas como não lembra Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez amor Amigo Nem que seja como amigo Prometo manter esse giro Se não for pedir demais Faz mais uma vez amor Comigo Nem que seja como amigo Prometo manter esse giro Oh meu gavião Meu amigo Júlio de Carvalho Oh meu amor Oh meu amor Jardim Net Games Tudo camarão Barra da gelada Mas como não lembra Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tem retei não dá Mas como não lembra Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez amor Comigo Nem que seja como amigo Prometo manter esse giro Se não for pedir demais Faz mais uma vez amor Comigo Nem que seja como amigo Prometo manter esse giro Camarote 1 0 e 10 produções Pronto Cego e Paulo Neto Beleza Osma é o hipótico É mais um sucesso Botando a pegada do pedrinho R10 Produções Menino do interior Matuto sonhador Sonhava em ter dinheiro E ser um jogador Faz o jogo virou E Deus abençoou Eu já posso ajudar Quem me ajudou Menino do interior Matuto sonhador Sonhava em ter dinheiro E ser um jogador Faz o jogo virou E Deus abençoou Hoje eu posso ajudar Quem me ajudou Da roça pro mundo O sonho aconteceu Fecha do interior O menino venceu A brincadeira agora é séria Porque eu virei patrão Meu carrinho de brinquedo Hoje puxo o paredão Meu paquinho agora é outro Fazer de diversão É um par de maquejado Menino do interior, matuto sonhador Sonhava em ter dinheiro e ser um jogador Mas o jogo virou e Deus abençoou Hoje eu posso ajudar quem me ajudou Menino do interior, matuto sonhador Sonhava em ter dinheiro e ser um jogador Mas o jogo virou e Deus abençoou Hoje eu posso ajudar quem me ajudou Da roça pro mundo, o sonho aconteceu Festa no interior, o menino venceu Da roça pro mundo, o sonho aconteceu Festa no interior, o menino venceu Brincadeira agora é séria porque eu virei patrão Meu carrinho de brinquedo hoje puxa o paredão Meu parquinho agora é outro, mas é de diversão É um parque de vaquejada onde eu boto o boi no chão Brincadeira agora é séria porque eu virei patrão Meu carrinho de brinquedo hoje puxa o paredão Meu parquinho agora é outro, mas é de diversão É um parque de vaquejada onde eu boto o boi no chão Volta pra quebrar meu menino, pedrinho pisadinho, chama no piseiro, chama na boca Voa meu gavião É um parque de vaquejada onde eu boto o boi no chão Só sei que a gente se entende na cama E sem compromisso, sempre que eu ligo Ela larga tudo pra ficar comigo Ela é nojenta, eu sou cara de pau A gente na cama é fora do normal Eu viro o bicho entre quatro paredes A gata consegue matar a minha sede A gente briga, xinga, eu mando embora Quando chega na porta, eu chamo ela de volta A gente briga, xinga, eu mando embora E quando ela volta, aí que a transa é foda A gente briga, xinga, eu mando embora Quando chega na porta, eu chamo ela de volta A gente briga, xinga, eu mando embora E quando ela volta, aí que a transa é foda Não sei se gosto dela, se ela me ama Só sei que a gente se entende na cama E sem compromisso, sempre que eu ligo Ela larga tudo pra ficar comigo Ela é nojenta, eu sou cara de pau A gente na cama é fora do normal Eu viro bicho entre quatro paredes A gata consegue matar a minha sede A gente briga, xinga, eu mando embora E quando chega na porta, eu chamo ela de volta A gente briga, xinga, eu mando embora E quando ela volta, aí a transa é foda A gente briga, xinga, eu mando embora E quando chega na porta, eu chamo ela de volta A gente briga, xinga, eu mando embora E quando ela volta, aí que a transa é foda A gente briga, xinga, eu mando embora A gente briga, xinga, eu mando embora Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope velado Dançar coladinho, focado bem animado A gente briga, xinga, eu mando embora A gente briga, xinga, eu mando embora E aí Tchau, xinga, eu mando embora E aí Tchau, xinga, eu mando embora